No Palácio Piratini, foi oficialmente aberta a Semana Farroupilha 2018. Símbolo dos festejos, a centelha da chama crioula agora está no saguão de entrada, onde foi aceso o candeeiro crioulo pelo governador em exercício, José Paulo Cairoli. Música Nós temos que valorizar o trabalho que cada um desses homens e mulheres fazem, trazendo jovens para dar continuidade a esse esforço. Eu tenho dito que nós somos um Estado diferente, nós temos um Estado que valorizamos a cultura, e isso nós temos cada vez de enaltecer ainda mais. E esta Semana Farroupilha nos oportuniza que nós possamos exercitar o que é bonito de ver num mundo de transformações, nós cada vez mais enraizados no fortalecimento da cultura e das tradições do nosso povo. Conduzida por cavalarianos, a centelha veio de Iraí, a 630 quilômetros de Porto Alegre. Chegou ao Parque da Harmonia dia 7 de setembro. O presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Nairo Calegaro, a entregou ao governador em exercício e homenageou quem pela primeira vez acendeu o candeeiro crioulo. É o primeiro setembro que nós não temos a presença de Paixão Cortes viva ao nosso lado. Ele que foi o grande iniciador, o grande mentor, a grande liderança, a grande mente, junto com aqueles homens iluminados daquela época, que deram início a esse movimento. Ele sempre estará conosco em toda a nossa caminhada, assim como Barbosa Lessa, Glauco Saraiva e tantos outros que ajudaram a construir esse movimento e estão junto conosco nesse momento. Pode ter certeza disso. O músico Renato Borghetti é o patrono desta Semana Farroupilha, que se encerra dia 20 de setembro. Fico muito feliz, muito honrado. Eu me criei dentro do movimento tradicionalista, então vocês podem imaginar a importância para mim desse convite e dessa deferência que recebo do movimento, da Secretaria de Cultura. Muito obrigado a todos. A Semana Farroupilha é realmente um dos eventos mais bonitos e importantes do mundo. e a gauchada toda está de parabéns. Uma boa Semana Farroupilha 2018 a todos. A cavalariana comerciária de Porto Alegre, Magda Glagliardo, trouxe a chama. Eu trouxe a chama esse ano, a Sandra trouxe há dois anos atrás, né? E a gente está aí para isso. Mulherada mostrar que o valor e a tradição é para todos. E a gente está aí para todos. Eu não sei. Música Legenda Adriana Zanotto